As ferramentas vão te auxiliar, mas a conscientização, hoje em dia, é cada vez mais requerida. E essa é a ferramenta número um para evitar anomalias não conhecidas nesse cenário. Olá, ouvinte! Meu nome é Rafael Bedeiros e eu sou responsável de novos negócios aqui na Cumpo Graf. Vocês estão a ouvir o Cyber Talks Outcast, um programa que traz para você um panorama sobre segurança e privacidade no Brasil. Com a presença de grandes profissionais do mercado de cibersegurança e privacidade de dados. Hoje vamos falar sobre fake news, phishing e sobre o fator humano como ponto de vulnerabilidade nas empresas. E para isso e esse assunto que é plano para a manga, pessoal, convidamos Marcos Argaixói. Ele é coordenador de segurança na Fleet Corps. Seja bem-vindo, Argaixói. É um prazer tê-lo aqui com a gente. É você participando pela primeira vez. E Denis Riviello, Head de Segurança da Informação e Sucesso do Cliente da Cumpo Graf. Denis, acho que a gente já pode pedir aí o Busca no Fantástico, viu, cara? Opa! Boa! Muito obrigado, pessoal, novamente por aceitarem o convite. E, por favor, Argaixói, se presente para a nossa audiência. Opa! Obrigado, Rafael, pela oportunidade. E também ao Denis aí fazendo a companhia conosco aqui nesse podcast. Bom, como você disse, eu sou responsável por segurança da informação na Fleet Corps Brasil. que engloba as empresas Sem Parar, CTF, VB e Travel Alliance. A minha formação, não sei se a apresentação pode se alongar um pouco mais, mas... Uma oportunidade poética aí, Argaixói. Já trabalho com segurança há mais de 15 anos. Passei aí por algumas grandes empresas, grupos, né? Agora, esse grupo Fleet Corps, que é um grupo americano. Já estive no grupo Accor, um grupo francês por sete anos também. E mais algumas outras grandes empresas nacionais e multinacionais. E esse assunto, realmente, de hoje é um assunto que, realmente, dá muito pano para a manga. É um pato de inserir para a nossa audiência, hein, Argaixói? De novo, obrigado por estar com a gente, que é papado, tá? É isso. Por favor. Obrigado, Urei, pela apresentação. Como você mencionou, hoje eu estou como responsável pela área de segurança e Customer Success na CompuGraf. Também tenho alguns aninhos aí de janela na área de segurança. E, com certeza, esse tema de hoje vai dar muito pano para a manga. E a ideia é discutir bastante os efeitos que isso causa, né? Trocar um pouco de experiências aqui também, mostrar um pouco o que a gente está acompanhando nesses últimos tempos e nossos clientes. Acho que vai ser bem bacana. Obrigado. Então, para começar, pessoal, sabemos que, olhando para trás, né, em 2020, tem um ano marcado pela pandemia. Inclusive, ainda estamos numa pandemia. E vimos que afetou, não só a economia, né, mas vem afetando também o mundo e mercado cibernético. Akashoy, pensando nesse contexto, quais foram os principais impactos que vocês observaram aí na área de cibersegurança da PINCOR? Bom, acho que o pessoal que está ouvindo a gente já até deve desconfiar do que eu vou estar falando. É assim, o primeiro impacto, as pessoas trabalhando remotamente. Foi uma demanda muito grande por acesso remoto. E a hora que você passa a ter quase a totalidade, se não em algumas empresas, a totalidade dos seus colaboradores trabalhando remotamente, você derrubou todas as barreiras, né? O seu perímetro se estendeu até a casa do colaborador. E aí, alguns aspectos de segurança que as equipes poderiam até estar já confortáveis, deixam de estar. E aí entra a questão, é lógico, ah, fechamos uma VPN, a VPN é segura, ok. Mas e a estação? E o acesso à estação? E os e-mails? E o acesso à internet do colaborador? Como é que isso se dá, né? Está com a mesma proteção? Então, assim, as preocupações se multiplicaram nesse sentido. E é lógico que quando o colaborador está sozinho em casa, na minha opinião, ele pode estar mais sujeito a acabar clicando num link, acessando algo que não deveria. Então, os riscos realmente aumentaram. Verdade. E eu coloco uma outra variável aí, Agachói, que é a curva de aprendizagem, né, cara? O nível de conscientização dessas pessoas que estão em casa, né? Ou seja, todo mundo se viu obrigado a ir para casa, mas no meio do caminho a gente tinha que trocar a roda do carro, né? Com o carro na vernagem, o movimento. Eu acho que todo mundo passou por esse desafio. E eu até coloco aqui um desafio que se mantém, né? Um desafio de conscientização, de estar sempre em meta. A gente já tinha um plano, desde o finzinho de 2019, de fazer campanhas de segurança da informação lá na empresa. A gente manteve isso em 2020. Já tem uma nova onda agora em 2021, que é ficar praticamente quinzenalmente mandando informações, colocando na nossa intranet corporativa, né, no workplace, justamente para não sair do assunto, né? Para a pessoa não esquecer. Depois de um ano e pouco de início da pandemia, né? A gente pode pontuar esses como os grandes desafios aí que nós acompanhamos tanto em nossos clientes como na nossa vida mesmo também, né, Rafa? Então, desde a conectividade, né, como o Arga colocou aqui, como também os hábitos, né? A nossa consciência em segurança. Então, todo mundo foi forçado a adquirir uma consciência melhor, a elevar o nível de criticidade no que se clica, no que se abre, no como está se fazendo o seu trabalho no dia a dia, não estando dentro da empresa, estando remoto, estando ali no seu dispositivo móvel, na sua casa, ou os lugares estão fechados, né, mas em alguma outra Wi-Fi por aí. Então, isso foi bem interessante para elevar, como você falou, o nível de consciência das pessoas na criticidade, na exposição do que está sendo feito. E, com isso, não só mitigar um pouco os riscos do que nós fomos expostos e forçados a trabalhar dessa forma diferente, mas também olhar um pouco, né, para as nossas empresas e verificar pontos de melhoria, alguns gaps que a gente nem imaginava, né, porque muitas empresas já trabalhavam nesse modo, mas com o advento da obrigatoriedade do trabalho remoto por conta da pandemia, foi observado outros pontos aí da matéria cibersegurança que até então não eram vistos, né? Então, acho que foi importante para fazer uma releitura, não só de processos, como de ferramentas e a atitude mesmo para se trabalhar nesse novo normal, né? Esse é o jargão, certo? Cara, você tocou num ponto extremamente delicado e que faz total sentido para eles. E perconectividade, cara. Acho que um dos maiores desafios que todo mundo que está em casa, né, trabalhando de home office, se encontra quando o assunto é cibersegurança, e você vai ser analisados. Não estou falando só dos aparelhos que conectam com os nossos dispositivos, né? Com o meio de internet das coisas. Mas estamos com mais tempo, inclusive, para acessar conteúdos por meio de aplicações como o WhatsApp. E se tratando de fake news, talvez seja ali um mar de coisas, onde ela chega primeiro em relação a uma rede social. Segundo estudo realizado pela VAS em 2020, cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. Esse dado é muito relevante, né? Enfim, faz um pouco de medo também. Esse número corresponde, pessoal, a sete em cada dez brasileiros. Quero saber de você, Agachão, qual é o peso das fake news no contexto de sempre se botar a se privacidade de braço? Olha, é assim, eu imagino que esse número pode ser até maior, viu? É, está sendo ainda econômico. Eu acho que em alguns momentos, porque aí você coloca as fake news por conta da pandemia, fake news sobre pessoas, sobre política, ou seja, o pessoal aproveita esse momento para disseminar essas informações e muitas vezes essas informações vêm com algumas ações maliciosas por trás, quer dizer, aí a fake news acaba atingindo até uma proporção de ataque em vez de ser somente uma notícia falsa e isso é preocupante. E eu até, assim, até desviando só um pouquinho do assunto, se você me permite, Rafael, um componente interessante que o Denis falou dessa hiperconectividade que a gente está e ao mesmo tempo a gente tem que dosar algumas ações, porque antes as suas estações estavam todas ali no ambiente de trabalho. Na pior das hipóteses, se alguma coisa desse muito errado, você dispara um técnico em dois, três minutos, cinco minutos, tem uma pessoa lá do lado que pode verificar um problema. E a gente está falando da casa da pessoa e muitas vezes, dependendo do que você faz ou mesmo a ação que a pessoa toma com essa estação, pode cortar o acesso dele à rede da empresa e a pessoa ficar sem trabalhar, que é o pior caso. Então, tem que dosar bem o que é feito para a gente não cair no outro extremo, de sair da hiperconectividade para conectividade alguma, nenhuma. Exatamente. A porta começa por aí também, Denis? Com certeza. As fake news, eu entendo que ajudaram a gente a ficar muito mais crítico em relação às coisas, em relação às notícias, em relação ao que está sendo exposto, a velocidade que isso está ocorrendo também, mas, ao mesmo tempo, teve o lado negativo, que muitas pessoas menos informadas, principalmente num primeiro momento, acabaram acreditando, ou clicando em alguma coisa, repassando informação, fazendo alguma atitude não bacana para o nosso mundo de cibersegurança. Obviamente, isso deflagrou em uma contramedida necessária pelo time de resposta a incidentes, os times de contramedidas de segurança. Então, ao mesmo tempo que um gráfico, pensando num gráfico, isso vai aumentando a criticidade e a consciência em segurança, muitos desses acontecimentos, dessas fake news, fizeram com que alguns incidentes de segurança ocorressem por conta da não total conhecimento do assunto ou de uma atitude menos crítica por quem o ocasionou. Então, é sempre bom olhar os dois lados da moeda. E, obviamente, quanto mais gente tivermos conectados fazendo uso desse tipo de trabalho remoto que a gente estava comentando aqui, vivendo os dias que a gente está vivendo com tanta notícia estranha, tanta coisa que muitas vezes até nós que estamos mais inteirados desse mundo conectado, pensamos e falamos poxa, será que isso está ocorrendo mesmo? Será que isso é verdade? Então, vale sempre a cautela nesse tema. Na dúvida, é o que eu sempre falo nas campanhas de conscientização aqui também, viu, na dúvida, não clique, pergunte a alguém. Exato. A gente sabe que o epicentro, então, quando se trata a desinformação e ele também, inclusive, é o elo que permite a comparação entre o que a gente entende por fake news e o que está acontecendo para cada uma, pessoal. É um movimento difícil, já que ambos se aproveitam da ingenuidade do mundo todo humano. Eu devo dizer que o crescimento das notícias falsas e corrobora proporcionalmente no aumento dos ataques, quando a gente fala de engenharia social, é isso para mim, Agachó, você acha que uma coisa é proporcional à outra? Ou são coisas isoladas? Não, não, eu acredito, assim, primeiro, o próprio momento, né? É um momento onde bastante gente já tem uma comoção, é diferente, seja pelo, para quem é pró, contra, é negacionista ou não, enfim, sem querer entrar nesse mérito, mas, assim, é um momento diferente que a gente está passando, no mínimo, né? Vamos falar assim, é diferente. E aí, eu acho que, assim, as pessoas acabam esquecendo um pouco daquilo que já foi falado, porque phishing não é um negócio que apareceu em 2020, não, né? Nem 19, nem 18, é um negócio que já vem há algum tempo, mas parece que as pessoas ficam menos sensíveis àquilo que foi passado ou ensinado ou aprendido no passado e acabam caindo. Então, eu acho que, assim, o risco aumentou bastante, até no, lá no Sem Parar, no ano passado, a gente implementou uma ferramenta, não é bem uma ferramenta, mas um processo onde o usuário de e-mail, né? No seu próprio Outlook já tem ali uma forma de relatar um possível phishing. É lógico que ainda vem bastante, spam, vem erro, vem algumas coisas, mas o que é importante, assim, foi uma forma de a gente alertar o usuário, falar, tá vendo esse íconezinho que agora tem aqui no seu Outlook? Pois é, fique esperto, porque quando você desconfiar de alguma coisa, joga seu e-mail pra lá, joga seu e-mail pra lá, que pelo menos, na dúvida, você só vai deixar de receber um e-mail a mais, só isso. Tem um negócio aqui que é interessante também, que a gente falou sobre as pessoas aproveitarem, atacantes aproveitarem da ingenuidade do fator humano. Sim. E colocaria nessa ingenuidade também a extensão de... As pessoas estão esgotadas emocionalmente também. Então, esse programa de conscientização, ele é extremamente importante, né, e a recorrência dele também é extremamente importante, no nível de, olha, a gente precisa falar sobre isso sempre, né, enfim, está num contexto sem precedente. Então, a colaboração radical nesse aspecto é extremamente importante, né, Denis? Com certeza, Rafael. Isso é um secar gelo, né, não pode parar, a gente tem que manter isso, né, as empresas, a gente vem acompanhando aí, estão num processo non-stop, porque cada dia surge uma notícia nova, cada dia surge um phishing novo, todo esse estresse que a gente está vivendo aí, com tantas notícias, é, de, por exemplo, ataque, é governo, é saúde, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e que as pessoas perdem um pouco mesmo esse raciocínio rápido e muitas vezes pessoas conhecidas, né, assim, com instrução para não fazer aquilo acabam cometendo algum erro, algum deslize, isso inclui todos nós. É, a gente percebe por conta do momento, né, Denis, existe uma predisposição a ajudar o próximo ou as pessoas as pessoas estão sensíveis a colaborar e o pessoal mal intencionado usa essa predisposição justamente para mandar esses ataques apelando para o sentimental, para essa coisa do apoio ao outro e usando e-mails falsos, né, links e tudo mais. É, a curiosidade também, né, Gachói? Também, também. Ontem, a gente participa de alguns fóruns, né, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas um MC aí e tal, caiu, não sei, enfim, todo mundo queria saber o que aconteceu, né, rolou, né, um phishing com o link do vídeo e foi engraçado que uma pessoa conhecida minha, do mundo de segurança, falou, puxa, eu caí, eu cliquei, é aquilo da emoção, da curiosidade, do... E aproveitaram também a linha deles, o Couch Faction, né, que era super recente, uma notícia de várias horas em todos os fornais. Exatamente, e é o reflexo, né, assim, reflexo que eu digo da pessoa falar, poxa, aconteceu agora, não deve ser um phishing, não deve ser um... algum link malicioso e toffe. O pessoal é rápido, o pessoal é rápido. Muito rápido, muito rápido. Então, fica a dica aí, né, sempre é bom desconfiar de tudo, tanto as coisas boas como as ruins estão acontecendo muito rápido, então a gente tem que se preparar. E quando a gente leva isso aí para o campo prático, cara, e aí a gente sabe que não existe uma receita de bolo, de fato, mas a gente sabe ali que pode evitar com que um ataque desse aconteça, pensando nas soluções de cibersegurança e privacidade que temos hoje no mercado, a gente pode afirmar que uma ferramenta de proteção contra ataques por phishing inclui esse filtro e restrição de fake news? É, eu costumo falar que a melhor ferramenta para evitar isso é a conscientização, hoje você vai ter N ferramentas aí que vão contribuir de uma certa forma, a partir do momento que você consegue filtrar isso por endereços que você sabe que são maliciosos, origens já maliciosas, anexos maliciosos, você acaba contribuindo, mas se você tiver o fator humano bem ajustado, bem consciente ali, você evita, então, as ferramentas vão te auxiliar, mas a conscientização hoje em dia é cada vez mais requerida e essa é a ferramenta número um para evitar anomalias não conhecidas nesse cenário, né? Eu queria fazer um contraponto, tá, Agachói, e problematizar um pouco isso, você acha que um risco mapeado ou um risco não mapeado na verdade é um risco aceito? Um risco não mapeado? Exato, um trabalho de conscientização, considerando que não existe uma estrutura ou que, né, tudo que isso que a gente está planejando aqui em termos de boas práticas, em termos de conscientização não aconteça, né, e a empresa sofre um ataque, isso é um risco não mapeado? Ou não? Sendo risco não mapeado, é um risco aceito? É, assim, não, na verdade, ele pode estar tacitamente aceito, mas, é isso, não, verdadeira, que alguém saia justo e agachou aí, não estava no plano do maneiro não, né? Não, não, mas não tem problema, nas aulas eu falava assim para alguns alunos, eu falava, gente, a pior sensação, a pior coisa que pode acontecer para vocês na área de segurança é você achar que está seguro, Exatamente. É aquela sensação, não, olha, eu tenho minhas ferramentas, eu tenho, posso até ter uma conscientização, eu estou seguro, não, não existe, o fator humano pode virar isso em instantes, um novo tipo de ataque ou um avançado mais sofisticado pode virar isso em instantes, então, não adianta achar que mesmo mapeando todos os riscos, vão ter riscos que você não conseguiu mapear, não estava, não foi profundo o suficiente ou realmente algo totalmente novo. E o importante nisso é a reação, é tratar, é o tratamento. Você está preparado para tratar um incidente? Como é que é a sua velocidade? Como é que está o seu script para tratar isso? Esse é um ponto bem bacana, porque nesse quesito de você ter a resposta ao incidente, isso nunca vai ser um negócio criado na hora, então, você se antecipar e ter isso previsto já te ajuda muito a responder a um risco como que você colocou, Rafael, não mapeava. Não mapeava. Beleza. Olha que legal, eu acho que desculpe interromper, porque acho que faz todo o sentido isso que você traz, corroborando o que o Agachar colocou como pano de fundo, eu penso assim, conscientização não deve ser um projeto de uma área, de cibersegurança ou privacidade de dados, deveria ser uma mentalidade da empresa, um trabalho que começa agora, mas ele tem que continuar, ele tem que ter uma rotina, um fluxo de cadência mesmo ali para trazer mesmo essa importância para a companhia. Com certeza, isso é uma iniciativa que deve ser da companhia como um todo, não é só área de segurança, a área de segurança vai muitas vezes encabeçar isso, mas isso é uma preocupação que tem que ser top down sempre, não tem como só uma área participar, a empresa toda está exposta a todas essas ameaças que a gente colocou até agora, então é um risco para a companhia como um todo, com certeza. E, Gachoy, não vou te colocar no ensaio justa de novo não, mas eu quero fazer um exercício de futuro com você, hein? Pode falar. Vamos lá, vamos lá, gostaria de saber qual é o futuro da solução de combate a fake news no cenário de cibersegurança. É isso, você falou que é por ensaio justa, né? Mas, tudo bem. Tudo bem que você é de casa, hein, Gachoy? Tá certo. Olha, eu acho que realmente não tem como fugir muito de, não só de conscientização como informação, porque, assim, extrapolando um pouquinho a questão de segurança, as fake news proliferam por conta de falta de informação. Uma pessoa bem informada sabe facilmente distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Pode, às vezes, até demorar um pouco mais, um pouco menos, mas consegue. Então, eu vou bater na tecla. É informação, é conscientização. É um desafio para a área de segurança, para outras áreas em geral, e para a área de segurança é um grande desafio. Até, eu não sei se vocês chegaram a ver, o Information Security Management Guidance, o IANS, em maio, agora, maio de 2021, ele soltou 10 dicas, 10 caminhos para você identificar um e-mail de phishing. É lógico que isso está muito voltado para o mercado americano, mas tem, é bem interessante os 10 itens que eles colocam nesse documento que é público, tá, gente? Eu acho interessante. Inclusive, para compartilhar o link para a nossa audiência, seria fantástico. Ah, perfeito. eu tenho ele em e-mail aqui, o próprio artigo, mas eu vou pegar o link certinho e passo em seguida. O que eu ia falar é que, assim, nessa semana, a gente aproveitou esse texto que eles lançaram, tropicalizando para o nosso dia a dia, nosso ambiente, e vamos fazer um comunicado interno aqui na empresa, também falando sobre essas 10 formas de identificar um e-mail de phishing. Bacana, não, isso é uma, é uma das artimanhas aí, né, auxiliar os colaboradores a como identificar, como tratar e como responder a isso, né, porque muitas vezes um dos colaboradores, sempre a sagacidade de identificar aquilo, ele não pode simplesmente só não clicar, mas reportar isso e fazer com que o processo todo funcione, né, alguém descobriu um phishing novo, reportar isso para que isso seja bloqueado desde a origem ou o seu remetente ou o endereço de origem, enfim, isso é muito importante nas campanhas de conscientização, né, não só identificar e não fazer, mas também ajudar os demais, né, porque quando você tem esse nível de consciência de colaboração, não só de você fazer por si só, mas como a gente falou, isso é um ponto para, é um ponto de preocupação para a empresa toda, então você atuar dessa forma colaborativa e auxiliar inclusive as áreas de segurança, isso é um ponto bem bacana, então eu acho ótimo a gente agregar esses valores aí, essas atitudes de cibersegurança que a gente chama, né, não só de fazer o seu, mas colaborar com o todo. Excelente, cara, excelente, vamos chegar no finalzinho aqui, infelizmente, mas antes de encerrar o nosso podcast, eu queria que vocês dessem o último recado, as empresas, as pessoas que estão nos escutando, pode ser uma indicação de materiais complementares como esse, do Agachoy, ou o que vocês quiserem falar, o espaço é de vocês, e eu queria começar por você mesmo, Agachoy, fica à vontade. Bom, eu queimei a minha oportunidade, eu já falei antes, né, mas, assim, outro item que eu acho bastante importante é a troca de informação, então, trocar ideias com as outras empresas, como fazem a conscientização, qual abordagem, qual retorno, isso também é importante, então, preparar uma boa conscientização é importante, e é importante trocar informações, porque os usuários podem ser diferentes de uma empresa para outra, com certeza, mas os problemas são os mesmos, né, só o mundo, como é que fala, o usuário é tudo igual, só o mundo o endereço, IP. Exato, exatamente, o Agachaui. É isso, por favor. Não, pessoal, só agradecer aí a oportunidade de bater esse papo bacana com vocês, salientar aí, né, o Rafa, vender o peixe nosso, que qualquer dúvida ou problema, enfim, a gente está aqui para apoiá-los no que for, em detrimento de segurança, e esse ponto que o Agachaui já colocou de ter esse intercâmbio de informações, eu acho muito válido, né, a gente participa de alguns fóruns aí, sem, obviamente, puxar a sardinha para o nosso lado, mas você ter esses debates no tema segurança sendo bem agnóstico, bem centrado no problema, né, e não no que a gente pode colaborar ou vendendo ou fazendo, enfim, acho que isso é uma carência dos profissionais de segurança, né, principalmente nas revendas, nos clientes, eu acho que ter essa colaboração entre esses envolvidos é cada vez mais necessária, né, Agachaui, não acho nem desejável, mas é necessária. E nessa linha de contribuição radical, a gente não perde nada conversando com as pessoas, a CompuGraf tem e quer continuar contribuindo para o sistema de saída de diversidade de dados, tá, então, a gente tem um plano, na verdade, a cada, uma área de conteúdo, né, que publica, a cada semana, três novos artigos nas nossas redes sociais, então, para quem não acompanha a gente no LinkedIn ou em outras redes sociais, sugiro, ou no próprio site, barra, blog, domínio da CompuGraf, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, conteúdo, assim, extremamente curado, conteúdo bem intenso, conteúdo com exemplos, conteúdo que contribui muito e enriquece para esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, me concordo 100%. Achor, quero agradecer de novo a participação que está com a gente nessa iniciativa, né, os Cyber Talks aqui da CompuGraf, Denis também, mais uma vez, obrigado por estar junto aí e topar com a gente, obviamente, a gente vai estar outras vezes, né, essa dobradinha funciona bem e audiência, né, obrigado por nos escutar, estar com a gente, né, eleva bastante esse bate-papo, é muito bom poder aprender cada vez mais com profissionais tão incríveis do mercado. Vamos ficando por aqui e para quem gostou desse conteúdo, ainda não acabou, então, tem outros conteúdos aí em Crosslink e o time de marketing vai compartilhar nesse episódio com vocês, pessoal. Muito obrigado novamente e até a próxima. Abraço. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado, abraço, tchau, tchau.